Deve ir a Júlio Popular o rapaz de 22 anos acusado de atropelar e matar uma idosa de 83 na região do Vale do Aço. O caso aconteceu no dia 6 de fevereiro do ano passado na cidade de Patinga. Os detalhes a Gisele Ferreira vai trazer pra gente. É Gisele, você vai contar desse caso pra gente, me lembro bem. Pois é Nico, de acordo com o Ministério Público, este rapaz estaria dirigindo em alta velocidade permitida pela via que é de 40 km por hora. De acordo com as investigações, ele estaria entre 68 a 71 km por hora nesta rua, quando acabou atropelando a idosa de 83 anos. E o que agravou a situação foi que ele fugiu sem prestar socorro. E ela também estava atravessando na faixa de pedestre. Então o Ministério Público requer que este jovem seja levado a Júlio Popular e argumenta que o condutor do veículo assumiu o risco de morte e também não prestou socorro à vítima. O MP também pede uma indenização de 150 mil reais aos familiares da vítima. Agora é aguardar a manifestação do Poder Judiciário, da Justiça, em relação à pronúncia, ou seja, se o jovem será levado a Júlio Popular ou não. É, aí é com a justiça, o entendimento lá, né? É, que coisa, né? O tempo vai passando, né, Gisele? As pessoas acham que a lei, o processo não anda. Anda, anda, tem uma marcha aí pra frente que anda, né? Vamos acompanhar de perto esse caso. Obrigado, viu, Gisele, por essa informação. Obrigado, Gisele, por essa informação.